Oi gente, eu sou o Cadu e a gente vai fazer biscoito amanteigado com palmilha. Bem, e você pode escolher qualquer forminha que você quer, mas se você não tiver uma, tu pode usar uma xícara mesmo. Então vamos começar? Daí vocês querem colocar 120 gramas de manteiga. Meia xícara de açúcar e um ovo. Onde é que eu cheguei? Põe ele pra aqui. Agora tu vai pôr as mãos pra derreter no elho manteiga. Agora minha mãe vai me ajudar porque tem que pôr uma colher de baunilha. Vou lavar minha mão. Não, 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 já vai sujar aqui de novo. É que é muito gostoso. Olha que cheio bom. E agora a gente vai pôr 250 gramas de açúcar. Farinha. Putz, tá confundindo tudo. Vai. Agora vai. Nossa, é muito mais molinho. Ó, agora. Agora você tem que ir até virar uma massa assim. Que não gruda na mão. Aí se precisar a gente coloca um pouquinho mais de farinha, mas acho que não vai precisar não. Não, Cadu, tá. É uma delícia. Tem que ficar assim até parar de desgrudar da mão. Agora a gente vai abrir o papel manteiga. Aí a gente vai usar o papel manteiga pra esmagar essa massa com esse rolo. Aí você quer usar essas duas folhas de papel manteiga. Espera aí que eu vou te ajudar, amor. Agora a gente vai levar pro físio até endurecer pra gente poder fazer os montes. Pra ficar bem durinho, ó. Que nem pega. Daí a gente vai fazer as forminhas e colocar... Espera aí. ... numa bandeira. Agora a gente vai levar, a gente já colocou na forma e a gente vai colocar, passar por 15 minutos. Esse é o resultado do cookie. E aí, ficou bom? Uhum. Hum, olha que delícia. E esse foi o popular. Tchau. 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 Tchau.